O Brasil não nos conhece Nosso jeito de falar, nosso modo de vestir Campesinos, povoeiros, nosso índio, guarani Os sabores desta terra, o valor das tradições Litoral, serra e fronteira, sete povos das missões O Brasil não nos conhece As milungas, as paisagens, os cavalos, os rodeios Nossa fé é inquebrantável, no negro do pastoreio Ouça o pago ressonando, numa gaita de botão Vem dançar nossa sabadeira e provar do amargo chimarrão Passaporte carimbado, cá no sul do meu país Te apresento o meu estado, te convido a ser feliz O Brasil não nos conhece, mas ainda vai nos descobrir Junto ao sonho dos farrapos Segue a nossa identidade No brasão dessa bandeira Ideais de liberdade Nosso povo hospitaleiro Te carrega pela mão Vem desvendar os caminhos E os segredos deste chão O Brasil não nos conhece Defendendo essa fronteira Empurrando essa nação É da pátria brasileira Meu gaúcho coração Che Cabral, olha pra baixo Venha ver o que tem aqui Que o Brasil não nos conhece Mas ainda vai nos descobrir Passaporte carimbado, cá no sul do meu país Te apresento o meu estado, te convido a ser feliz O Brasil não nos conhece Mas ainda vai nos descobrir O Brasil Não nos conhece Não nos conhece Não nos conhece Santamari 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 Obrigado.